Música Olá meus queridíssimos do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim! Olha, gente, eu quero agradecer muito você que se inscreveu aqui no meu canal, vocês que deixaram seu like, tá? Para os novos inscritos, gente, sejam bem-vindos, tá bom? Neste canal, onde que a gente fala só de coisa boa, fala de planta, de Deus, de amor, de fé, de esperança, de coisas alegres, não é verdade, gente? Porque é isso que a gente precisa, de coisas boas. Então, seja bem-vindo! Se você ainda não conhece aqui o nosso canal e você estava aí no YouTube e de repente caiu aqui, gente, eu peço, por favor, conheça aqui o nosso canal, conheça nossos vídeos, você vai gostar com certeza e venha fazer parte desse canal lindo, maravilhoso, tá bom? Hoje eu vou dar uma diquinha muito simples para vocês, tá? É o algodão nas orquídeas. E eu vou explicar para vocês como que tem funcionado aqui com o cultivo das minhas orquídeas. Muitas pessoas vêm e me perguntam, né, Mari, para que serve? Funciona mesmo? Então, eu vou explicar para vocês como que tem funcionado aqui nas minhas orquídeas. O algodão, gente, ele favorece o enraizamento, né, então a gente percebe que quando a gente coloca esse algodão e deixa o algodão sempre úmido, ele faz com que as raízes cresçam, né, mais rápido, cresçam fortes, saudáveis, porque como ficamos úmidos aqui, essa umidade, né, a planta vai absorvendo essa umidade do algodão e faz com que ela enraize com mais facilidade e com mais rapidez. Eu uso nas minhas orquídeas o algodão, principalmente nas orquídeas de tronco, que eu tenho no tronco. Essa daqui é uma oncídio, chuva de ouro, e eu plantei ela já tem um tempinho já, e eu vou mostrar para vocês, olha, aqui só tem esfagnos, tá, coloquei o esfagnos, e olha só, gente, ela já está bem raizada, olha só, as raízes já estão subindo, começando a se fixar no tronco, outras ali atrás, essa daqui está subindo aqui, opa, ele soltou aqui, isso, aqui, olha essa daqui que linda subindo aqui, eu acho tão bonitinha essas raízes, olha aqui, desse lado aqui também, tem o algodãozinho, tá vendo onde que eu sempre deixo o algodãozinho bem molhadinho, olha aqui, como é que elas já estão, algumas já estão entrando na casca, no tronco, outras estão subindo aqui, então assim, gente, o algodão ele é ótimo, e ele ajuda muito no enraizamento, tá, então se você tem um orquídeo aí que você colocou no tronco, quer que enraiza rápido, então você pode colocar o algodãozinho que funciona super bem. Nas orquídeas de vaso também eu coloco, tá, só que tem que ter cuidado para você não colocar aqui em cima, tá vendo, essas folhas, essas partes onde ainda é a folha, coloca sempre aqui, ó, nas raízes, porque se você deixar ela aqui, ó, em contato com a folha, principalmente nas falianópolis, pode apodrecer, então não deixe em contato com a folha, gente, deixa sempre nas raízes, tá, para deixar as raízes úmidas, bem hidratadas e auxilia-se no enraizamento. Essa daqui eu coloquei ontem, esse algodão aqui nessa falianópolis, para ajudar a deixar ela mais úmida, né, mas esse daqui já tem um tempo que eu já coloquei, desde que eu coloquei no tronco e assim tem funcionado super bem, tá, principalmente nessa época, né, gente, que vai chegando outono, inverno e as orquídeas elas secam com mais facilidade, então assim é bom sempre você estar deixando o algodãozinho para ela ficar sempre bem hidratada, tá, principalmente na do tronco que ela seca muito rápido, tá bom, gente? Essa é uma diquinha simples, se você gostou desse vídeo, já peço, deixa o seu joinha aqui, tá? E se você tem aquela plantinha que está debilitada, que está sem raiz, coloca o algodãozinho nela, rega todos os dias que você vai ver que ela vai enraizar e você vai conseguir recuperar a sua plantinha, tá bom, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!